Olá, eu sou o Vinícius Custódio e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. No início de novembro, a XP elevou a dois dígitos a estimativa de alta para a inflação em 2021. O movimento ainda é reflexo da pandemia do coronavírus, que impactou fortemente as pequenas e médias empresas brasileiras. A TC Rádio abordou esse assunto com Adriano Duarte, diretor-presidente da 123 Créditos. A companhia é voltada para ofertar crédito justamente para esse segmento. Os melhores momentos dessa conversa você acompanha agora. Adriano Duarte começa a entrevista com uma análise do cenário econômico no nosso país. Na visão dele, atualmente, a inflação impacta a vida pessoal e os negócios dos brasileiros. Por isso, a palavra-chave para o momento é planejamento. Os pequenos e médios têm que ter um controle muito justo, um planejamento muito cauteloso sobre o que fazer nos próximos passos para, como eu digo, não dar um passo muito grande e não criar mais problemas para eles nesse momento. Eu costumo dizer que nós não estamos num V, não é uma recuperação em V, é uma recuperação em U. Ou seja, nós caímos na crise, agora vamos ter um tempo em platô para depois uma retomada. Então, é um momento de muita atenção. Adriano é enfático. As pessoas estão tomando crédito. Só a 123Cred, plataforma que surgiu durante a pandemia da Covid-19, registrou nos últimos meses 80 mil pedidos. Os principais motivos são capital de giro, compra de equipamentos e estruturação de equipe. No entanto, ele explica que, em alguns casos, esse não é o melhor caminho. Eu vi, nos últimos meses, casos de quase próximo a 80 mil solicitações de crédito para a gente. E eu não estou exagerando. São 80 mil solicitações. E você vê desde extremos, Marília, de pessoas que faturam 10 mil reais por mês pedirem 150 mil, até pessoas que estão realmente planejando uma recuperação. Então, a gente acaba tornando um gerador de crédito consultivo. Porque tem horas que você fala assim, que não, amigão, você não pode tomar 150 mil. Você vai estar pegando esse dinheiro, tampando o buraco e criando outro para você. Oferecer crédito não é uma tarefa simples. Diversas empresas tentaram fazer esse movimento e não foram bem-sucedidas. Afinal de contas, como evitar o calote? Adriano detalha o funcionamento do algoritmo da companhia para fugir desse problema. O Vinícius tem a idade tal, mora em lugar tal, a empresa tal, do estado tal. Depois que eu rodei mil clientes, tem uma tendência de empresas parecidas com a empresa do Vinícius de ser melhor pagador ou não. Isso são algoritmos. E aí você vai alimentando e aprendendo com o andar dos processos. Isso é uma regra geral de fintechs e de empresas financeiras. Isso é usar a tecnologia a serviço de um aprendizado constante. A entrevista completa com Adriano Duarte, diretor-presidente da 123Cred, está lá no TC Station. Dentro da plataforma do TC, você pode rever quantas vezes quiser. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e ainda conta para a gente aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus